Música Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com o Diablo 3 Diablo 3 Beleza? É, queria mostrar pra vocês o que eu fiz Eita Eu fiz um Trosmog nele No meu Micromante, tá muito massa Muito lindo, muito lindo E vambora, sem mais enrolação Vamos fazer aqui a próxima missão Com Deckard Todos os detalhes A queda O fogo Uma espada muito poderosa Era parte de mim Mas partiu sim em 3 fragmentos Quando eu caí Nós precisamos recuperar os fragmentos Eu creio que Se consertarmos a espada Poderemos restaurar a sua memória Os caprinos estão enlouquecidos nos campos Será que a espada tem algo a ver com isso? Claro, claro Assim como os mortos levantaram-se ao redor do estranho Os fragmentos da espada enlouqueceram os caprinos É possível Saberemos a verdade assim que recuperarmos a espada Meu querido Hedrick Não se desespere, meu amor Você fez tudo o que pôde O nosso tempo juntos significou mais do que posso dizer Mas no fim O destino foi cruel A sua força é importante na luta contra os horrores deste mundo Meu último desejo é que você encontre o seu caminho Com amor Mira Bom, galera Beleza Então a gente precisa Ir até os Campos de miséria E ir atrás dos caprinos Dos tais caprinos Beleza Chegamos aqui no campo, galera E aqui tem os caprinos Aqui a gente vai procurar Vamos vasculhar para ver se a gente acha o covil Essas feras corpulentas e vagarosas vivem em qualquer floresta ou campo de gramíneas Se houver bastante água Os fazendeiros as reconhecem como os primos selvagens das bestas de carga comuns Uma espécie dócil Domesticada há dois mil anos Essa domesticação deve ter dado um trabalho considerável Eu tenho ouvido algumas histórias ridículas sobre viajantes sendo emboscados por árvores violentas Isso já é demais Apesar do nome Os espectros arbóreos não são plantas Mas feras moventes que se disfarçam de folhagem para atacar a presa Apenas eu se implore o cair em tal truque Bom, beleza, galera Vamos vasculhar aqui rapidão esse bagulho Será que não seja tão grande O campo Ó, tem um Vamos habilitar aqui É sempre bom a gente habilitar A gente liberou os esqueletos de novo Eu já estou level 16 também Beleza, beleza Ok Botar essas arvorezinhas Spontálio Os bichos estão nervosos Chegamos level 17 Liberou uma habilidade Nossa, liberou duas habilidades novas Pão E aqui A lança Com dentes Vê que louco é essa E esse do sangue Vamos ver agora o que ele vai fazer Ah, ele faz um Um estrago grandinho Pega de longe Pega de longe também Esses caprino Eu sou muito comédia Pega de longe Tchau. É difícil saber o que matou essa criatura. Tchau. Você vai contra toda a razão. Que cara louco. Ah, ela dormiu. O cara fica guardando o esqueleto falando que é a esposa dele. A minha esposa é só pele nisso. Louco, louco, louco. Tornado a explorar aqui. Eu tava jogando agora a pouco, galera. Tava gravando aqui e caiu a internet. Caiu a conexão com a Blizzard. Nunca tinha acontecido isso, mas enfim. Tornado a explorar aqui. E vambora. Tornado a Sapista com a Blizzard. Tornado a explorar aqui. Estava reserv formando ela aiutando o力. Além do avião entrarem ali. Eu acho que eu achei aqui, não é? Ali o esconderijo dos Vorazes, acho que é Vorazes o nome Pistolzinho, sempre bom, não é? Ele fala bruto, não é? Bravo! Brabão, cara Você será um ótimo cadáver Engraçado Por que vai ser um desafio? Beleza Vamos entrar naquele túnel lá então? Caverna Ah, tem aquelas armadilhas ali que eu esqueci de mostrar pra vocês Este morreu a pouco Não sei o que o matou, mas deve estar aqui por perto Vamos ver o que matou ele Deve estar aqui dentro Não tem nada por aqui ainda Beleza Ok Ok Nada 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 Ah, você vai vir me dizer que não tem nada aqui dentro desta caverna É isso Tem que me dizer que não tem nada aqui dentro Claro que tem É claro que tem, né, Caio Alguma coisinha Alguma coisinha tem que ter, ó Um baú Tem que seja pra pegar Tem de prata De ouro Tem Essa coisa tem aqui Esse baú Legal Legal essa armadura aqui Meu lendário, né, velho Isso que é foda Essa armadura aqui é muito massa, velho Que legal Vambora Vambora Subi lá Vamos atrás desse covil Dos Cas... Casgran Casgran, sei lá como que fala Não tem nada aqui, né, velho Não tem nada aqui, né, velho Não tem nada aqui, velho É claro Vambora Seja Bem Globo Blake Car 목 O que é isso? Eu treinei bastante Eu treinei bastante Essa criatura vai morrer Eu treinei bastante Eu treinei bastante O chamado do túmulo Os campos de Tristran são belos, férteis e temperados Os fazendeiros supersticiosos ficaram afastados por muito tempo depois da queda da velha Tristran Mas o tempo os persuadiu a abandonar essas ideias ridículas e voltar a pegar nas inchadas e ansinhas Agora, eles fornecem alimentos tanto para Tristran quanto para Valoria E aí E aí E aí E aí E aí Ah galera, achamos aqui Achamos o covil Provavelmente a espada está aqui dentro A espada do carinha lá do visitão A espada do carinha lá do visitão E aí 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 Beleza, galera Explorei o mapa todo aqui Explorei tudo Menos essa partezinha aqui, mas aqui não tem nada E acabei achando aqui Deve haver um fragmento da espada por perto Achei o tal covil aqui Eita, porra, que susto, mano Vambora, vamos explorar isso aqui Ah, mas bem na hora que ia falar Cadê? Eu quero ouvir agora O negócio que ele ia falar Eu escuto de novo Um culto se estabeleceu em Tristran E eu temo que sua violência sup... Temos que apressar o ritual Magda não vai demorar Ele está se transformando Quem é você para pegar o que é meu? Isso não pertence a você Ela é minha agora Eu sou Magda, líder do culto O fragmento é meu Então você acaba de ganhar um inimigo Muito bem Que os jogos comecem Cadê você Magda? Que eu vou te pegar Vocês lutaram bem Mas jamais colocarão as mãos no próximo fragmento Ele caiu onde apenas os ancestrais caminham Terminaram a explorar só aqui E eu quero ouvir o que tinha para falar lá Cadê? E de novo me interromperam Não Um culto se estabeleceu em Tristran E eu temo que sua violência supersticiosa prejudique a região Não descobri muita coisa espionando Mas ouvi a palavra Magda ser repetida várias vezes em seus cânticos Enfim Agora viajo de volta para a segurança de meu lar Onde poderei esquecer essas preocupações Então a gente pegou de novo Ó, tem uma ombreira aqui Vamos edificar ela Uma ombreira bruta Vou colocar ela já A gente pegou uma espada A espada do Aquele cara estranho lá, esquisito É só colocar de novo essas paradas aqui Tanto antes Terminar de explorar aqui Ó, assim é bom explorar, viu Podia ter ido embora Mas Tudo bem, só deu alguma coisinha a mais ali Mas Já é alguma coisa, né mano A gente vai pegando o item E o transmog vai se desfazendo Mas não dá nada A gente vai lá e é baratinho Acho que é 500 de gold Para melhorar Então a gente vai levar esse fragmento da espada Lá para o Para o Deckard Beleza Eu vim aqui, ó Nessa runa Chegando na runa A gente vai lá para Para Nova Tristran Beleza Chegando aqui em Nova Tristran Vamos entregar para o véio Recuperei um fragmento da espada Mas há membros de um culto atrás dela Tio Deckard Esses parecem ser os cultistas das trevas que você mencionou Muito bem, Lea Você prestou atenção Estranho Alguma dessas coisas reaviva sua memória Eu não lembro desse culto Mas eu recinto uma sombra muito mais poderosa Guiando-os Beleza Missão completa A gente vai pegar a missão com a Leia aqui No próximo episódio, beleza? Então nesse aqui a gente pegou um fragmento da espada Provavelmente nesse próximo a gente vai atrás do outro fragmento da espada E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis